e aí vocês verem como é que tá o bairro aqui ó lotado de pipa pipa para tudo lado ó cheio de pipa e a lotado de pipa em bombando em pipa para caramba em pipa para tudo lado e para ali pipa aqui ó olha como é que tá a avenida a top hein ó vai vendo hein quase seis horas da tarde como é que o céu tá de pipa hein lotado ó